Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sujit TV BR, espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja tendo uma ótima sexta-feira. Galera, hoje é dia de semifinal do Eurobasket, finalmente teremos as semifinais desse torneio que tá extremamente maluco, né velho? Muita zebra acontecendo, muitas favoritas fora da competição como a Eslovênia, como a Sérvia, são equipes que tinham expectativa muito alta para competir pelo título, só que ficaram pelo caminho à Grécia também, né, um grande exemplo de antes de Tucumpo fora também dessas semifinais, mas não é porque não temos essas grandes seleções que a semifinal do Eurobasket não vai ser emocionante, promete ser muito emocionante, e nesse vídeo, aproveitando que as semifinais começam um pouquinho depois que esse vídeo vai ser postado, vou fazer aqui a minha análise dos dois confrontos e dar o meu palpite para as duas partidas. Eu confesso que os meus palpites não estão indo tão bem, mas é porque a zebra tá rolando solta, e é difícil prever zebra, né cara? Então, mesmo não tendo um aproveitamento muito bom, vou me arriscar novamente e vou aqui palpitar para os jogos das semifinais. Só lembrando, se você não deixou o like, deixa o like e se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Ó, tá aí na tela o desenho das semifinais. De um lado teremos a Alemanha enfrentando a Espanha, e do outro a Polônia encarando a França, né? Inclusive esse jogo começa daqui a pouquinho, a partir do meio de 15, Alemanha e Espanha começam às 3h30 da tarde. Vamos então começar pelo último, vamos começar pelo final. Vamos falar sobre o confronto entre Alemanha e Espanha. Cara, é um jogo muito equilibrado, tá? São duas equipes muito coletivas, são duas equipes muito bem treinadas. A Alemanha fez um Eurobasket até aqui muito bom, para não dizer impecável. Teve só um jogo contra, se eu não me engano, a Eslovênia. Isso, foi contra a Eslovênia, onde a Alemanha não jogou tão bem, né? Teve até o Dennis Schroeder sendo ejetado. Foi um jogo abaixo da Alemanha. Todos os outros, a Alemanha jogou muito bem. Destacar a partida da Alemanha contra a França, tá, cara? Contra a França, a Alemanha foi impecável. Ótimos destaques individuais. Dennis Schroeder, Maudolo, Franz Wagner, Daniel Tais, todo mundo jogando muito bem. Então é uma equipe muito pronta. Lado espanhol, seleção boa. Seleção que fez uma competição boa, sólida. Passou poucas dificuldades, teve poucos sustos. Não estou dizendo que não teve, mas teve poucos. Seleção segura, faz o básico muito bem feito. Está tendo um diferencial muito grande dentro do garrafão. O Willian Nangomes está fazendo um mata-mata perfeito. E o Ruante Nangomes está sendo um ótimo suporte para o seu irmão. Os dois jogando bem. Lorenzo Brown armando muito bem a equipe. Rudy Fernandes, muito importante nas quartas de final. Fez um jogo muito forte, muito bom defensivo. Então seleção espanhola também é uma seleção muito bem treinada. Muito pragmática. Faz tudo ali muito certinho. E comete poucos erros. Para mim é um jogo muito equilibrado. E são dois coletivos fortes. Quando você põe frente a frente dois coletivos fortes. Mas normalmente o time que tem mais peças decisivas. Mais peças que podem ser diferenciais no final. Costuma levar vantagem. Então por isso que na minha opinião a Alemanha é a favorita aqui. Além de ser também a seleção dona da casa. A Alemanha joga em casa. Joga com apoio total da torcida. Mas o que é o grande diferencial para mim da Alemanha. É que um time muito bem coletivo. Só que tem também ótimos talentos individuais. Que tem feito a diferença. A Alemanha tem para mim um dos três melhores jogadores da competição até aqui. Que é o Dennis Schroeder. E isso faz muita diferença. Eu tenho batido na tecla. Nos últimos jogos do Eurobasket. Que o que tem feito a diferença no final. Tem sido o coletivo forte. Só que aqui a gente tem duas equipes muito coletivas. Então quando há um equilíbrio assim. Não tem como. O talento acaba sobressaindo na maioria das vezes. Por isso que aqui eu vou no time coletivo. Que tem os maiores talentos. Que é a Alemanha. Não duvido da vitória espanhola. Porque é uma equipe que comete poucos erros. Mas hoje eu acho que a Alemanha. Num jogo apertado como esse. Tem mais opções para conseguir vencer. Então vou de Alemanha aqui contra a Espanha. E outro jogo da outra chave. Esse jogo começa daqui a pouco. Inclusive se você estiver vendo esse vídeo. Já fica ligado para assistir esse confronto. Polônia e França. França está fazendo um mata-mata bom. Um mata-mata onde tem evitado muitas zebras. Evitou uma zebra contra a Turquia. Evitou uma zebra contra a Itália. E vai tentar evitar mais uma zebra contra a Polônia. Que foi a maior zebra da competição até aqui. Ninguém esperava a Polônia eliminando a Eslovenia. Do jeito que eliminou. Jogando muito bem. O Punitica jogando muita bola. A equipe polonesa muito bem treinada. Ofensivamente com muitas opções. Explora bem o perímetro. Explora bem o ataque. Seleção muito boa. Só que... Essa anti-zica francesa está muito forte. A França está evitando toda a zica possível. E nos overtimes. E nos últimos períodos. Nos últimos períodos e overtimes. A França tem sido bem superior. Está conseguindo chegar muito mais inteira. Nesses momentos decisivos. Acho que é um jogo apertado. Acho que é um jogo difícil para a França. Que não está tendo tantos diferenciais individuais. O que está fazendo mais a diferença. É a questão física. E o conjunto da obra. É um time sólido na defesa. Só que ofensivamente não tem um grande diferencial. Mas nos últimos períodos. Nos momentos mais decisivos. A França tem conseguido ser muito decisiva. Para mim. A França leva. Acho que a anti-zica francesa. Vai entrar em quadra novamente. Acho que a França não perde hoje contra a Polônia. Mas se tem um time que pode eliminar a França. É a Polônia. Vive um momento maravilhoso. Só que... Acho que o time francês é um pouco mais cascudo. E nesses momentos decisivos. Está conseguindo chegar mais inteiro. Vou aqui no time francês. Mas tendendo a querer ver aí uma zebra acontecendo. Não acho que vai acontecer. Vou aqui na França. Time sólido. E como eu disse. Nos momentos decisivos. Tem sido mais dominante do que os adversários. Tá bom? Ó. Esses então são os meus palpites. Para os confrontos das semifinais. Na minha opinião. Afinal será Alemanha e França. Mas só tem um jeito da gente saber. E é assistindo esses dois jogos. Para a galera que for perguntar onde é que dá para assistir. Pessoal. Não tem transmissão no Brasil. Então. É aqueles modos alternativos para assistir esses dois confrontos. Mas ó. Vale a pena o esforço. Para achar um jeito de assistir. Porque são dois confrontos muito bons. Que na minha opinião. Podem ser os melhores jogos da competição até aqui. Sem brincadeira nenhuma. Esse Espanha e Alemanha vai ser jogaço. Então. Se você puder assistir. Assista. Porque vale super a pena. Mas se por acaso você não conseguir. Me siga no Twitter e no Instagram. Porque eu vou atualizando vocês. Sobre todos os confrontos. E no final de cada jogo. Eu faço um resumo lá no meu Instagram. Tá cara. Então me segue lá. Arroba Switch TV BR. Porque. Quando terminar o jogo. Eu já faço um resumo. Do confronto para vocês. Ou você pode se inscrever no canal. E ativar a notificação. Porque amanhã. De manhãzinha. Comecinho do dia. Eu trago um resumo completo. Das duas partidas também. Então. Ficar sem saber o que vai acontecer nesses jogos. Você não vai ficar. É só você me acompanhar nas redes sociais. Se inscrever aqui no canal. Ou. Dá aí. Os seus pulos. Para conseguir assistir esses dois confrontos. Porque realmente vale muito a pena. Tá. Ó. O que você achou dos meus palpites. Concorda com a minha análise. Discorda. Comenta aqui. Que eu quero saber. Se gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Que é muito importante. Como eu disse. Para não perder nada. Além do que. Se inscrever aqui no canal. Você também fica por dentro de tudo que rola. Na NBA. E no basquete mundial. Fechou? Então. Fica aí a dica. E é isso gente. Obrigado a todo mundo. Por essa audiência maravilhosa. Grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.